Uma coisa que não resolve nada, 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 nada é o arrependimento. Mas Miguel, quando a pessoa se arrepende, Miguel, poxa, uma pessoa não merece ser perdoada? Claro que merece, lógico que merece, né? A gente se arrepende, eu paro pra pensar na minha vida e olho assim e falo, cara, me arrependi tanta coisa na minha vida, coisas que eu fiz, que talvez hoje eu não faria novamente, comportamentos que eu tive, que hoje com certeza eu também não teria, me arrependo muito, mas não corrijo o que foi feito. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Por mais que você se arrependa, meu amigo, minha amiga, se foi, por exemplo, uma pessoa que foi machucada por você, o arrependimento seu não vai curar o machucado, não vai desfazer o que foi feito. Mas Miguel, você acha que todo mundo merece perdão? Acho, todo mundo merece perdão. Mas uma coisa é você perdoar a pessoa, outra coisa é você confiar de novo na pessoa, porque a pior coisa do mundo é... Eu vejo isso muito em casais, cara, e esse dia pra trás eu tive uma experiência dessa com um casal que eu amo muito, que são pessoas muito próximas, que eu sempre admirei os dois, né, enquanto parceiros, marido e mulher, e o cara deu uma vacilada com a mulher dele, o cara pisou na bola de uma forma tão grande, e ela apaixonada por ele, louca, louca, louca da vida. E o cara se arrependeu, e eu sei que ele se arrependeu, e eu sei que o arrependimento dele é de verdade, eu sei, porque é meu amigo e comigo ele confidencia, ele chora, mas não resolve a ferida que ele abriu nela, não resolve, nem desfaz o que ele fez. E aí o que que acontece? Duas pessoas super apaixonadas, estão separadas, porque ela não consegue continuar com ele. Acabou a confiança, gente, acaba a confiança. Confiança é uma coisa que infelizmente, não é a pessoa, eu vou decidir confiar em você, não, a partir de agora eu vou confiar em você, não existe. Quando você tem um convívio com a pessoa, você começa a conhecer a pessoa, e aí você fica na sua tranquilidade, sabendo como a pessoa é, o que ela pensa, na sua cabeça você sabe o que ela é capaz de fazer ou não, aí vem a decepção, você fala, pô, eu não esperava isso nunca da pessoa. Então essa decepção, quando chega com a mágoa, quando você de alguma forma, a pessoa de alguma forma trai a sua confiança, a confiança acaba. E por mais que você se ajoelhe, que é o caso dessa pessoa, você se ajoelhou de verdade, fala, pelo amor de Deus, me perdoa, me perdoa, desculpe, eu estou arrependido. Eu sei que aquilo ali é do fundo do coração, mas do outro lado tem uma pessoa que depositou toda a confiança na pessoa, que acreditava e confiava assim, ó, de olhos fechados, de olhos vedados, e veio a decepção. Ela perdoa o cara, ela ama esse cara, mas ela não confia mais, acabou. Ela criou um fantasma na vida dela, que ela falou, Miguel, eu tentei, eu perdoei, falei, tá, a gente vai continuar. E fiquei ruim, não conseguia dormir. Às vezes eu esqueci um pouquinho do que aconteceu, e do nada eu olhava pra ele e falava, pô, por que esse cara fez isso comigo? Acabou a vida da pessoa, acabou. E ela prefere muito mais sofrer distante pra refazer a vida dela, do que viver com esse fantasma. E não é culpa dela, a culpa é dele. É dele. A decisão de fazer o que ele fez foi dele. Ele que buscou, ele quis, ele traiu. Cara, não tem... Você tá entendendo que todo mundo... Você pode olhar pra pessoa e pode falar, ó, eu te perdoo. Mas uma coisa é você perdoar, outra coisa é você confiar novamente. Tem gente que tem esse poder de confiar novamente, tem. E eu admiro muito pessoas assim. Fala, Miguel, eu vou dar uma segunda chance, eu vou confiar. Eu acredito que pessoas, seres humanos, erram, e eu acredito que as pessoas também se corrigem. E isso é corretíssimo. Mas nem todo mundo tem esse poder. E a gente precisa entender que quando a pessoa é por inteiro, quando a pessoa se dá toda, quando a pessoa aí se entrega, quando a pessoa respeita, quando a pessoa ama, o mínimo que ela quer é que a pessoa seja igual. O mínimo. Respeito. Pensamento. Eu vou fazer isso daqui. Vai machucar o meu amor? Vai. Então eu não faço. Vou fazer isso aqui. Eu vou trair a pessoa que confia em mim, que tá comigo? Não, não vou trair. Você tá entendendo que não é oportunidade, não é porque você tá bebendo, não é porque você tá com uns amigos, não é porque você tá carente, não é porque você discutiu com a pessoa. É uma questão de caráter, de decisão. Mesmo que ninguém saiba, mas você sabe. E se isso não toca a sua cabeça, meu amigo, me perdoe dizer, tem um desvio de caráter gigantesco. Então eu quero só encerrar essa reflexão dizendo, o seu arrependimento não vai fazer cicatrizar feridas que você abriu. O seu perdão, pedido de perdão, por mais que seja do fundo do coração, não vai fazer a pessoa confiar novamente. Pense antes de fazer besteira, tá? De aproveitar um momentinho, uma tesão que você tá sentindo, um desejo de fazer alguma coisinha escondida. Porque você pode perder o amor da sua vida. E pode ser que vá sem retorno. Não adianta, então, eu ficar chorando esse fato. Oh, meu Deus, eu perdi a pessoa, a mulher da minha vida. Não adianta, não vai resolver. Não vai desfazer a besteira que você fez. Tá? Então pensa nisso, por favor, antes das suas atitudes, tá? Antes de fazer aquilo que você quer fazer e decepcionar quem não merece.